O tempo passa e eu fico cada dia mais novo O dinheiro te deixa bem, é um bagulho louco Ao mesmo tempo que te faz sorrir, te faz pensar Será que tudo hoje em dia ele pode comprar? Cara, terá a dignidade de um ser humano A vaidade de hoje nós poder tá comprando Um kit louco, um carro louco, uma goma da hora Pra minha coroa o conforto, pra quem passou do meu sufoco Vai tá na vitória, um salve todos os amigos Não pus falsidade, que aprecia e escuta um som de verdade E não pus moda, porque moda é tudo passageiro E os que fica no final são sempre os verdadeiros Bota o dedo pro alto, que é som de maloqueiro Hoje tem baile na favela, os furacão Acende o baseado, bota o uísque no gelo É pra tu ver que aqui maloqueiro não dança Bota o dedo pro alto, que é som de maloqueiro Hoje tem baile na favela, os furacão Acende o baseado, bota o uísque no gelo É pra tu ver que aqui maloqueiro não dança O tempo passa e eu fico cada dia mais novo O dinheiro te deixa bem, é um bagulho louco Ao mesmo tempo que te faz sorrir, te faz pensar Será que tudo hoje em dia ele pode comprar? Cara, terá a dignidade de um ser humano A vaidade de hoje nós poder tá comprando Um kit louco, um carro louco, uma goma da hora Pra quem passou do meu sufoco vai tá na vitória Um salve pra todos amigos, não pus falsidade Que aprecia e escuta um som de verdade E não pus moda, porque moda é tudo passageiro E os que fica no final são sempre os verdadeiros Bota o dedo pro alto, que é som de maloqueiro Hoje tem baile na favela, os furacão Acende o... bota o uísque no gelo É pra tu ver que aqui maloqueiro não dança É pra tu ver que aqui maloqueiro não dança É pra tu ver... Poeta dos louco na voz, manda pesadão, é nóis Ruzica na rima bolada, a moleque na improvisada Rima que é cadenciada, se liga levada É só, os moleque é de papum E se tenta, toma pac-tum-dum Só moleque terrorista e tá na pista É rima, mostra um salve Todos os meus fãs que acompanham de ponta a ponta Logo logo nós se tromba Porque eu tô lançando as novas Tu tá ligado, é o pesadelo dos moda Nosso som incomoda Um salve pra família Que escuta e aprecia o som do MC Ruzica Valeu aí rapaziada, tamo tudo ao vivo É nóis que tá mandando, é rima, mostra no improviso É nóis de coração, salve todas as comunidade Tamo junto de verdade É nóis sem falsidade Tu tá ligado, é só na voz e vem no beat E o batuque é boladão Ruzica, separa os kit É eu e eu moleque Tô ao vivo nessa porra Rima é mostra, rima é mostra É rima de metralhadora Ruzica é poesia Ruzica é cultura Da leste vou sentir da zona sul Só bebendo whisky, Red Bull GPS, endereço adaptado Elas vão tá no horário marcado A mais gata no banco do carona As amiga atrás fazendo a zona Tira selfie, faz vídeo no Instagram Hoje que nós só volta amanhã Narguilha e vários drinks baseado Fatos mudados de um tal passado Antes nós passava em geral ria Hoje nós passa em geral gritar brabo Sorriu pra quem passa o sufoco Porque na mente só vou progredir A coroa tá bem, eu tô contando troco Não é pai nem querendo me exibir Pra quem não bebe tem água de coco Churras na brasa, taça de açaí Na beira da praia ou dentro da favela Do lixo ao luxo, nós tamo aí Pra todo sofredor de comunidade Tô saindo do gueto Adeus pro sofrimento Rindo da cara de quem desacreditou Vem da lama do beco Vem ser o preconceito Provou que favelado também é vencedor Tô saindo do gueto Adeus pro sofrimento Rindo da cara de quem desacreditou Vem da lama do beco Vem ser o preconceito Mandou que favelado também é vencedor E pensa com a mente maloca Que o consciente não morreu E não morreu Me inspiro os versos de sabota Vou buscando o apogeu O apogeu Por que isso tudo nunca muda Raça de filha da puta Se perderam no cifrão Por que juventude tá maluca Rouba pedrestre na rua Ainda paga de ladrão Eu canto funk pra quem gosta E não pra quem é moda Vamos copiar minha levada Mas nós sempre nova Tá ligado, é nós que tá Um beijão Um forte abraço E não pra quem é Um forte abraço E não pra quem é Um forte abraço E não pra quem é